Olá, muito boa noite! Você já está assistindo Consumidor em Pauta. Eu gosto tanto de fazer esse programa, tenho uma alegria muito grande, porque ele é um programa de utilidade pública e vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira aqui na TVE sempre às 18 horas. Então você pergunta, você que faz esse programa, os advogados respondem as perguntas que vocês nos mandam. E eu vou colocar os endereços aí na tela para que vocês saibam com tranquilidade como mandar as perguntas aqui para o nosso programa. Você pode mandar pelo e-mail, é fácil, está aí o e-mail na tela. Pode mandar também pelo nosso WhatsApp. Pode mandar pelo telefone WhatsApp que a gente vai receber aqui sem problema nenhum. Tá bom? Se você quiser assistir esse programa ao vivo, pode entrar na página da TVE, TVE ao vivo, e você assiste o programa onde você quiser. Se você quer esperar um dia ou dois para assistir o programa, daí ele já estará fixo no YouTube para que vocês assistam o programa integralmente. Tá bem? Se você tem qualquer dúvida a respeito do que foi dito aqui, da resposta que lhe deram, ou você escreve novamente para nós, ou então assiste amanhã, quinta-feira, aliás, sexta-feira, a nossa representação que é do consumidor em pauta às oito e quinze. Tá bem? Dito isso, um pouco atrapalhado, mas eu disse, né? A partir das oito e quinze você tem sempre aqui o consumidor em pauta de manhã também. Hoje nós vamos falar de direito de família e sucessões. Eu tenho o prazer de receber aqui no programa, aqui não, porque ele está lá no escritório dele, estou aqui no meu, a equipe da TVE que nos junta e coloca no ar. Então, eu recebo com muito prazer o doutor Pedro Verde. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, Machado. Tudo ótimo, tudo em paz e por aí, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Eu vou ler, doutor Pedro, como eu sempre leio aqui no tenho começado a ler no programa sempre, as homenagens que nós recebemos, os elogios que nós recebemos. E aqui tem um da Lúcia, aqui de Porto Alegre. Ela diz o seguinte, passando para agradecer a TVE, ao programa consumidor em pauta e a todos os envolvidos por nos apresentar ou por nos prestar importantes crescimentos em questões jurídicas. Muito obrigado, Lúcia. Você realmente é uma daquelas espectadoras que fazem a diferença para a gente. Você sempre está aí ao nosso lado, participando, ouvindo e elogiando o nosso programa. É bom receber a elogio de vez em quando, hein, doutor Pedro? Nossa, é muito bom mesmo, né? É muito gratificante, especialmente se tratando de um programa esse como esse encabeçado pelo nosso querido Machado, né? Que é um programa de utilidade pública que presta um serviço muito caro à sociedade. Então, a gente receber esse retorno é muito gratificante. Nós que agradecemos a gentil mensagem da nossa telespectadora. Que bom! A gente fica... Eu saio daqui... Às vezes eu saio daqui do meu escritório todo estufadão, assim, e a minha mulher diz, ué, o que que houve? Ah, porque eu recebi um elogio muito grande do programa. Que coisa boa! A primeira pergunta é da dona Dolores, que mora no bairro Bom Jesus, aqui em Porto Alegre. E ela diz o seguinte, gostaria de saber se existe a possibilidade da avó ficar com a guarda do neto. mesmo que o juiz tenha dado a guarda compartilhada ao pai e à mãe. A mãe que deveria pegar a criança a cada quinze dias, pega quando quer e usa de ameaças. O pai não consegue se impor às atitudes dela. Quando ela vem buscar a criança, ela chora muito e tem o medo que isso mexa com o psicológico da criança. A criança mora na minha casa e ajuda a criar. Aí a dona Dolores pergunta o seguinte, gostaria de saber quais os meus direitos como avó? Quais, doutor Pedro? Olha, em primeiro lugar, a guarda, ela é, em regra, concedida ao pai e à mãe, ou a um e outro, dependendo da situação, deles não viverem mais juntos. Mas, se existe um elemento, como a nossa telespectadora traz, de um prejuízo, um dano ao desenvolvimento dessa criança, um prejuízo que seja verificado e demonstrado através de um processo judicial, e que essa avó demonstre que ela tem melhores condições de cuidar desse neto, existe sim essa possibilidade. Mas é necessário que seja demonstrado, que seja comprovado que há um prejuízo à manutenção da guarda dessa criança com os pais. Temos um elemento favorável aí que a criança já reside com essa avó, portanto, assim, o vínculo afetivo já existe. Mas, precisa ser demonstrado que há, em primeiro lugar, o prejuízo em a guarda ser dos genitores, e uma situação mais favorável à criança, ao melhor interesse da criança, como a gente gosta de dizer, em ser concedida esta guarda para esta avó. A possibilidade existe. Que bom, acho que a dona do Eduardo vai ficar contente, então. Pelo menos ela vai poder encaminhar o assunto para tratar de ficar com a guarda dessa menina, dessa criança. A próxima pergunta é do Eduardo, que mora aqui na cidade de Canoas. Ele diz o seguinte, parabéns pelo programa que tem ajudado muito as pessoas. Muito obrigado, Eduardo. Doutor, eu estava fazendo esses dias, conversando com o doutor Gustavo Ferreira Lima, e ele disse, poxa, o apresentador sempre só lê as perguntas que tem elogio. Não é verdade, isso aqui estou lendo por acaso. Então, vamos lá, Eduardo de Canoas. Meu pai trabalhou muitos anos na CEA e entrou na justiça numa causa coletiva. Ele aposentou-se e continuou trabalhando até que sofreu um acidente de trabalho e ficou tetraplégico. Até seu falecimento. A justiça não liberou os valores devidos. Os filhos entraram com o inventário, usando o direito de sucessão. O processo já se arrasta por 18 anos. Somos dez herdeiros, a maioria pessoas humildes. Contratamos um advogado que pouco se interessa, apesar de ter cobrado 25% de honorários. E ele diz o seguinte, o senhor Eduardo de Canoas, não temos mais a quem recorrer. Não tem mesmo, doutor Pedro. Olha, é sempre muito delicado comentar quando existe um colega atuando, né? Mas o que que acontece? Quando existe uma contratação de qualquer profissional, espera-se que haja uma contraprestação ao pagamento efetivado. Então, se eles não estão se sentindo amparados por esse profissional contratado, eles devem procurar um outro profissional, inclusive, para rever esta contratação. Ou, no caso, como eles referem, que são pessoas humildes. Talvez não tenham condições de arcar com um novo profissional. A gente vê muito comum isso. As pessoas ficam presas a um contrato, embora estejam insatisfeitas com o profissional. Isso nas mais variadas áreas. Mas, eles devem buscar, sim, alguém que possa orientá-los nesse sentido. E não podendo pagar alguém para rever esta contratação, eles podem recorrer à Defensoria Pública. Mas, o processo se arrasta há 18 anos, pelo que o nosso telespectador relata. Então, ele deve buscar, de alguma forma, uma orientação nesse sentido, do que fazer para solucionar essa questão. E essa questão dos honorários de 25%, 30%, 40%, isso aí, depende, únicamente, do acerto entre o profissional e a parte. É isso? Exatamente. É. Isso é uma contratação privada. Tá bom. O senhor Guilherme mora em Porto Alegre. E o senhor Guilherme diz o seguinte. Minha enteada é casada com separação total. De comum acordo com o seu marido, ela trabalhava. Ele, por diversas vezes, preferiu que ela ficasse em casa. Ela vendendo um imóvel que tinha 50%, e repassou o valor para o marido. Compraram outro imóvel na praia, somente no nome dele. Caso venham a se separar, qual o direito dela? Bom, se o regime era o da separação total de bens e o imóvel adquirido está exclusivamente no nome dele, assim, sem grandes aprofundamentos, o imóvel é dele. Porém, se ela consegue demonstrar que este valor é dela, ela que colocou o valor, que aportou o valor para a aquisição deste imóvel, ainda que apenas em nome dele, ela consegue encaminhar uma ação de cobrança desses valores para buscar esse ressarcimento. Enfim, caso algo aconteça, eles acabem se separando porque o imóvel está no nome dele. É uma situação um tanto delicada. Eles optaram por um regime que resguarde exatamente isso. Cada um fica com os imóveis que estão em seu nome e não se comunica. Então, a via para ela buscar esse ressarcimento do valor e não a partilha do imóvel, que ela não tem direito, seria uma ação de cobrança. Bem instruída, com toda a documentação que comprove que ela alcançou este valor. Agora, se o dinheiro fosse dele ou ele comprasse o imóvel, tivesse posto o nome dela, o imóvel seria dela? Exatamente. Viu só? Por isso que eu gosto do direito de família é por isso, porque as coisas vêm assim, a gente pensa que vai acontecer de uma maneira e a outra completamente diferente. Estou muito errado, doutor Pedro. Não, não, estou muito errado, né? Não, não, está certo. É isso aí. Está bom. O Cláudio, que mora aqui em Porto Alegre, realizei várias benfeitorias no imóvel que meus pais deixaram de herança. Tenho mais direitos no valor do imóvel que os outros quatro herdeiros? Tem ou não tem, doutor Pedro? Não, não tem. Em termos de percentual, não tem. Se ele, ele pode, ele pode conseguir, ele pode pleitear um ressarcimento dos valores que foram dispendidos nesse imóvel se ele demonstrar que essas melhorias foram necessárias para manutenção, conservação do imóvel ou úteis. Se elas agregaram valor ao imóvel, valorizaram o imóvel, ele pode buscar esse ressarcimento. Mas este investimento no imóvel não altera o percentual que ele tem direito. E a gente tem que ter sempre claro que a pessoa que reside no imóvel, ainda que tenha outros proprietários, ela é responsável por algumas despesas de manutenção. Claro, não as despesas de manutenção decorrente do uso do imóvel, mas não despesas mais significativas. Mas se elas forem agregarem valor ao imóvel, se demonstrar que elas foram necessárias, ele pode buscar o ressarcimento. Vai ser avaliado o quanto que ele gastou, o quanto que conferiu ali de valor ao imóvel, e ele pode buscar sim. Mas o valor, desculpe, o percentual dele no imóvel não se altera. Doutor Pedro Véves, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas o nosso intervalo é bem curtinho, é só o tempo de tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Você está assistindo o programa Consumidor em Ponta, e hoje estou falando de direito de família e sucessões. Esse aqui é um programa de utilidade pública, que a TVE apresenta de segunda a sábado no horário das 18 horas, com reapresentação às 8 horas e 15 minutos. Se você quiser mandar uma pergunta para cá, a gente coloca aí na tela os endereços para vocês. Nós temos o nosso e-mail, que você pode usar, e o nosso WhatsApp, que você também pode usar. Pergunte por eles e através deles que nós responderemos de qualquer maneira. Algumas pessoas se queixam, acham que demora muito a resposta, mas não é, é que ela sempre é respondida por ordem de chegada. Estou conversando nesse momento com o doutor Pedro Verge, e vou fazer mais uma pergunta para ele. A dona Nicole, que mora em Montenegro. Depois que nos separamos, meu marido sempre pagou a pensão determinada pelo juiz. Foram quatro anos em que ele sempre cumpriu a determinação. Agora faz três meses que ele não paga. Procurei no endereço dele, no trabalho, mas ninguém soube me informar o paradeiro dele. Agora descobri que ele está morando no Uruguai. Como faço para descobrir o endereço dele, pois nosso filho está passando necessidades? Tem alguma coisa para fazer, doutor Pedro? Claro, claro que tem. Se já existe uma decisão que fixou esses alimentos, ela deve ingressar com uma ação de execução para forçar o devedor a pagar esse valor. Quando não se tem o paradeiro de quem deve, o judiciário tem uma série de recursos para auxiliar na localização. Mediante pesquisa em todos os bancos de dados e de órgãos de governo, inclusive de empresas privadas, como empresas de telefonia, empresas de TV a cabo e de telefonia celular. Então, no momento em que você precisa fazer uma cobrança, mas não tem o endereço do devedor ou entrar com qualquer outra ação, pode pedir para o judiciário o auxílio na localização com base nos sistemas internos que eles têm. Eles vão fazer essa busca para auxiliar a localizar, identificar o endereço do devedor. Então, existe sim esse recurso, é algo bem comum, utilizado na prática, no dia a dia. Não adianta a pessoa que está devendo querer se esconder no Uruguai, porque ela vai ser achada. Uma hora ou outra, não vai achar. E hoje em dia, com a informatização, é cada vez mais rápido. Os órgãos governamentais, os dados são todos cruzados, um informa o outro via ofício eletrônico, é tudo por e-mail, não tem mais aquele ofício impresso que tinha que ser postado, encaminhado, com aviso de recebimento. É muito rápido hoje em dia. O fluxo de informações é muito rápido. Que bom. Assim, vão acabar de uma vez por todas com esses devedores aí. Principalmente de criança, porque ficar devendo pensão é uma coisa muito triste. O senhor Evaristo mora em Camacuã. E o senhor Evaristo foi casado, ele diz o seguinte, fui casado com minha mulher durante 11 anos. Ela faleceu em 2011. E eu gostaria de saber se tem algum direito, já que quando casamos oficialmente, ela tinha uma casa no nome dela e ela não tinha filhos. E daí, ele tem direito, doutor? Sim, enquanto marido, ele é herdeiro necessário. Mesmo que ela tivesse filhos, ele é herdeiro necessário, contanto que ele não estivesse separado de fato dela no momento do óbito. Então, sim, ele é herdeiro dessa esposa falecida. Em todos os bens dela. Mas ele tinha que ser casado com ela oficialmente. Não podia estar separado. Não, poderia até permanecer casado no papel. Mas quando há a separação de fato, que a gente diz quando um sai de casa, o regime de bem se encerra. Então, não basta estar casado no papel. Então, eles tinham que estar numa união. Eles tinham que estar em união ainda. Então, está. Tenho a impressão que sim, porque o senhor Evaristo fala que fui casado com minha mulher durante 11 anos. Então, quando ela faleceu, eu acho que o doutor Pedro acaba de dar uma boa notícia para o senhor Evaristo. Uma boa em termos, né? Mas deu uma notícia. A próxima pergunta é da dona Morena, que mora aqui em Porto Alegre. Me separei e tenho uma filha de 7 anos. Agora estou pretendendo me mudar para o interior do estado, onde terei um emprego melhor. Pergunto se meu ex-marido tem que permitir que eu leve a menina. Tem ou não tem, doutor Pedro? O nosso sistema civil, ele prevê em regra que ambos os genitores, ambos pai e mãe, devam concordar com a mudança do guardião, de quem tem a guarda, do filho. Porém, existe uma possibilidade, exatamente para evitar, daqui a pouco se chama mudança, como no caso do telespectador, em razão de trabalho. Existe uma possibilidade dela buscar que seja suprido judicialmente uma eventual negativa deste pai. Então, se ele se opuser a esta mudança, e ela pode entrar com uma ação buscando o suprimento dessa negativa dele, um juiz pode suprir a decisão, pode, mediante uma decisão, suprir a negativa dele e permitir que ela se mude, desde que comprovado, demonstrada a necessidade dessa mudança, como ela referiu à questão de uma oportunidade de trabalho. Por que o nosso sistema é assim? Porque, infelizmente, existem situações que as pessoas se mudam de cidade para afastar as crianças de um ou de outro genitor. Então, isso tem que ser verificado sempre com muito cuidado no caso a caso. Existem casos, inclusive, doutor Pedro, falando agora particularmente com o senhor, em que pessoas saem de outros países e carregam juntos os filhos e o marido nem fica sabendo. Isso existe também. Existe. O direito de família existe de tudo. Tudo. A gente não cansa de se surpreender. Cada dia acontece uma coisa e surpreende o advogado. Mas, fazer o quê? Nós temos que fazer um programa para contarmos histórias aqui. Histórias engraçadas. Uma ideia. Quem sabe agora, quando chegar perto das férias, a gente possa fazer um programa contando histórias. Histórias de preferência as engraçadas, não é, doutor? Claro, claro. Eu tenho aqui diariamente. A doutora Jussana mora na cidade de Tápias e ela diz o seguinte, ela pergunta, é verdade que quem ganha um salário mínimo é obrigado a pagar pensão alimentícia para a esposa que não trabalha? É obrigado, doutor? O dever de auxílio entre membros de uma família, ele decorre da solidariedade familiar, que a gente fala tão seguidamente aqui. Então, se um casal se separa e um ou outro demonstra que tem necessidade do auxílio financeiro, independente de quanto seja, de quanto o cônjuge de quem se busca o auxílio ganhe, se for demonstrado que existe essa dependência econômica, essa necessidade, ainda que muitas vezes temporária, por um período, ou um auxílio, às vezes, pode ser um valor bem pequeno. Mas existe, sim, essa possibilidade. As pessoas têm uma ideia de que, dependendo da renda, consiga afastar um dever de pagar uns alimentos, mas não. Sempre existe o dever da solidariedade familiar. Ele vai ser avaliado no caso a caso, de acordo com o que essa senhora precisa e com o quanto esse companheiro, esse ex-esposo, pode pagar. porém, ela tem que comprovar que ela não tem condições de sustento, nem de buscar uma forma de se sustentar. Não pode simplesmente, não, sempre fui sustentada, quero receber pensão. Se ela tiver condições de trabalhar, não vai ser concedido esses alimentos pretendidos, provavelmente. É muito sensível, tem muitas nuances nesse tipo de questionamento, mas existe a possibilidade, sim, independente de quanto seja a renda do ex-companheiro, se comprovada a necessidade da telespectadora. Tem muita mulher que é jovem, que se separa, que nunca trabalhou na vida e que não quer encarar o mercado de trabalho. E daí? Tem que pagar pensão daí? É. Casos esses, geralmente, se realmente a pessoa está afastada do mercado de trabalho precisa de um tempo para se restabelecer, geralmente é fixado no alimento por um período, às vezes um ano, dois, para que a pessoa consiga se recolocar no mercado de trabalho. Também existem aqueles casos, doutor Pedro, estou explorando um pouquinho aqui, fazendo perguntas particulares, mas existem aqueles casos em que a mulher já saiu do mercado de trabalho, não vai conseguir recuperar mais, e daí, o marido foi embora, acontece o quê? Sim, existem casos, inclusive, que a esposa nunca trabalhou, então, às vezes, por um comum acordo entre o casal, no momento do casamento, a esposa fica em casa e o marido trabalha, claro, casos como esse, sim, geralmente, os alimentos são fixados indefinidamente, porque não existe uma possibilidade de reinserção, isso aí a gente vê, claro, nas gerações um pouco mais antigas, a gente vem de um modelo diferente, de família, as mulheres vêm de algumas décadas para cá se inserindo em pé de igualdade com os homens no mercado de trabalho, mas se a gente pensar no início do século, ou na metade até do século, anos 50, 60, as mulheres, era incomum, eram poucas as mulheres que trabalhavam, então, nesse caso, os alimentos, claro, serão devidos indefinidamente, porque é evidente que alguém que nunca trabalhou não tem como começar do zero algo e manter o mesmo status, padrão de vida que mantinha enquanto casado, então, assim, o direito de família, a gente sempre diz, ele muda muito porque a sociedade avança, as pessoas, a família muda, então, ele tem que acompanhar, ele tem que acompanhar, hoje em dia, os alimentos para uma mulher jovem, eles são por um período, se necessário, eles são por um período breve. Tá bom, doutor Pedro Verde, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta e eu quero dizer, repetir pelo senhor que as portas são sempre abertas aqui, o senhor vem a hora que quer participar do nosso programa aqui. Levo um grande abraço para casa, lembrando que eu estarei de volta aqui amanhã, sexta-feira, para tratar de direito previdenciário. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. e aí Legenda por Sônia Ruberti